Na sequência do vídeo que eu fiz com todos os meus livros da Penguin, hoje trago-vos um vídeo do mesmo género, mas com outra editora. E nesta vez é com uma editora portuguesa. É uma das minhas editoras preferidas. Não tenho todos os livros da editora, obviamente. Tenho muito menos livros do que os livros da Penguin. Mas também foram livros que eu tenho encontrado, assim, uns preços simpáticos e eu acho que eles têm uma seleção de livros muito interessante. Continuam a ter uma seleção de livros muito interessante. Os livros que eu tenho são todos mais antigos. Mas eu acho que eles agora recentemente foram, eu não sei se foram adquiridos ou se se juntaram ao Grupo 2020. E eu acho que vão continuar a publicar coisas interessantes. Pelo menos aquilo que eu vi na Feira do Livro, achei que era interessante. A Feira do Livro de Lisboa. A editora é a editora Cavalo de Ferro e eu hoje vou mostrar-vos os livros que eu tenho desde a editora. Eu acho que são todos os livros, mas se não forem todos, são quase todos. Eu vou começar pelo mais fininho, que é o Tesouro da Selma Lagerloff. Isto é um conto da Selma. A Selma foi a... a Selma até parece que eu conheço a senhora, mas enfim. A escritora Selma Lagerloff foi a primeira mulher a ganhar o Nobel da Literatura, já no século passado. Eu, por acaso, este já li. Talvez seja um dos poucos que eu já li. Desta... ou não li. Não, eu ainda não li este. Eu ia jurar que já tinha lido, mas não li. Já li várias coisas da Selma, mas este ainda está para ler. Por acaso, é uma boa ideia para eu ler brevemente. Este é que eu já li. É o Mary Riley, da Valerie Martin. Este livro é um reconto do Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Tenho uma adaptação cinematográfica com estes autores que vocês veem aqui na capa. Até mesmo para uma capa que tem autores... até acho que eu, pelo menos, eu gosto da capa. Talvez seja por gostar dos autores. Ou por ter boas memórias do filme. Porque eu vi o filme antes de ler o... Ou pelo menos vi partes do filme antes de ler o livro. É um reconto, como eu já estava a dizer, do Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Sobre... ou pela visão de uma criada. Que é o papel desta atriz que eu agora não me recordo do nome. Eu li este livro... Será que já foi este ano ou foi ainda um ano passado? Eu li este livro recentemente. E gostei. Da mesma autora. Que eu achava que era uma autora italiana. Não sei porquê. Quer dizer, sei. Por causa do livro seguinte que eu hoje vou mostrar. Achei que era uma autora italiana. Mas é uma autora americana. O próximo livro que eu tenho que dar mesmo a autora é A Febre Amarela. E eu comprei os livros sem saber se ia gostar. Não sei sobre o que é este livro. Mas eu achei que ia gostar da Mary Riley. E gostei. Felizmente. E é por isso mesmo na autora que comprei este. Este... eles dizem que a autora usa os mesmos truques do que no outro livro. Do Mary Riley. Portanto, ela usa algumas coisas que são normais na literatura gótica. Que é um tipo de literatura que eu gosto bastante. E por isso mesmo eu achei que iria gostar também. E, por último, da mesma autora tenho o Propriedade. Que eu também não sei nada. Mas estes livros estavam em tão bom estado. E tinham tão bom aspecto que... Eu não resisti. E supostamente este ganha um prémio. Em 2003. Portanto, uma parte dos livros que eu tenho da Cavalo de Ferro. Não são todos. Mas quase todos são de contos. Ou são, no mínimo, estranhos. Este próximo que eu vos vou mostrar é o Coração Duplo, do Marcel Schwab. Volume 1 e volume 2. Que eu até há muito pouco tempo achava que... Ah, mas eu ainda não li isto. E depois comecei a abrir o livro. E até reparei que tinha coisas alinhadas. E até me lembrei aqui de um conto que estava aqui. E que eu comecei a fazer um desenho. Inspirado no conto. E que é um conto gótico. Absolutamente fenomenal. É um livro que eu quero reler brevemente. Eu acho que o segundo volume é que eu não terminei de ler. Até porque eu tenho aqui um marcador. São contos interessantes. Mas são muito curtos. Sobre o que é que são, não fazem-me uma ideia. Este livro, eu... Pronto, eu não me recordo. Este livro, eu falei sobre ele. Numa daquelas tags de primeiras impressões. Eu vou descobrir qual é que foi. Eu acho que foi na segunda. E vou deixar aí na descrição. Depois, um livro que eu achei que era... Que iria ser muito cómico. Eu ainda não li. Mas continuo a achar que é cómico. Também não há um livro que seja para se ler assim de um ponto à outro. Que é O Dicionário Infernal do Colin DePlancy. E é isso mesmo. É um dicionário de demónios. Tem ilustrações. E agora eu não encontro nenhuma. E eu acho que vai ser algo delicioso de ler. Porque eu gosto deste tipo de temas. Depois, um livro. Deixa-me ver. Exatamente. Um livro de um autor argentino. Que se chama... Os sete locos do Robert Arl... Arl... Ou... Aquilo que está aqui escrito. Este livro é considerado a sua obra-prima. E eu sei que na altura li aquilo que estava aqui atrás. Sei que iria ser interessante ler. Mas... Até agora. Ainda não li o livro. Depois. O Demónio do Movimento. De Steven Grabinski. Este livro é um livro de contos. O autor é polaco. Estou a ler aqui atrás. Porque senão eu não me recordava. Eu sei que... Eu achei que este livro iria ser interessante. Exatamente pelo conto que dá o nome. Porque é um conto que fala sobre... A reação das pessoas quando o comboio apareceu. Que... Quer dizer... Hoje em dia nós temos os carros. Nós temos uma de carro. Mas quando o comboio apareceu. E era uma maneira muito mais rápida de chegar. Onde quer que... Que tudo era mais rápido que o comboio. Hoje em dia, por exemplo... Eu não consigo ir para o comboio de lá nenhum. Porque eu vivo na zona da linha do Oeste. A linha do Oeste está morta. A cair de podre. Mas... Quando a linha apareceu, por exemplo, aqui na zona Oeste. Era extremamente mais rápido do que ir de carroça. A Lisboa, por exemplo. Mas, quer dizer... Isto não é sobre a perspectiva portuguesa. Mas, de qualquer maneira... É interessante ver... E eu achei que iria ser interessante ler este livro. Mais um livro de contos. A Plinicien Chamas, de Juan Rulfo. Este autor é mexicano. A maior parte dos autores que aparecem aqui neste... Nos livros que eu tenho da Cavalo de Ferro. São autores estrangeiros. Muitos deles que eu nunca ouvi falar. Poemas em prosa do Oscar Wilde. E este livro tem ilustrações. Que é... Isto foi mais até pelas ilustrações que eu... Que eu comprei. Do Audrey... Audrey Bursley? Bursley? Beardsley? Ui... Eu devia saber dizer o nome deste autor. Este ilustrador. É um dos meus ilustradores preferidos da época vitoriana. E ele era muito, muito subversivo. Este é uma das ilustrações que eu faço. E Oscar Wilde e Bursley são sempre uma boa combinação. Um livro que eu acho que não existe continuação. Com muita pena minha. E eu não sei se... Eu acho que deste time não comprei coisas em inglês. Acho que não tenho nada em duplicado. Porque há livros que... Eu tenho ali umas edições que eu acho que tenho em duplicado. Enfim. Este é Os Contos Completos, volume 1, do Nathaniel Hawthorne. E basicamente, pronto, é Os Contos deste autor. Deste autor é o autor que escreveu o... A Letra Escarlate, ou... Eu acho que é assim o nome em português. Ou pelo menos é o nome que eu conheci há uns anos atrás. Depois, para algo completamente diferente, mas também no campo dos contos. Trollt. Histórias do Mar do Norte, de Jonas Lai, ou Lee. A volume 1 e o volume 2. Uau, este ainda vem com preço. Mas me interessa. Pequenas Grandes Infámias, de Panos Karnetsis. Um autor grego. Eu acho que nunca li nada de escrito por nenhum grego. E pareceu-me ser interessante. Porque esta frase que está aqui escrita é... Livro de uma ironia cruel. Ok. Ironia cruel. Se for bem. Tenho a impressão que não li mais nada de assim. Contos da Selva, do Horácio Quiroga. Mais contos. Este autor é... Uruguai. O Senhor é do Uruguai. E Deus de Deus. Tenho também a Anaconda. Que é outro livro de contos. Digam-me lá se estas capas não são absolutamente fenomenais. Porquê que não há mais capas destas? Porquê Cavalo de Ferro? Porquê? Sim, estas capas já não estão... As capas agora de Deus são ligeiramente diferentes. Nas Ciganas, de Mircea Eliade, que é novelas, não é contos, é novelas. E este autor ou autora, que eu não sei, é de Bucaeste e residiu em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. Eu vou só lê-vos aqui este par de trás. Estas cinco novelas, de Mircea Eliade, são uma experiência de exploração daquilo que há de mais humano. A criação de sistemas religiosos. Super interessante. Isto também é uma espécie de nota, para mim própria, do género. Mafalda, foi por isto que compraste estes livros. Porquê que ainda não os leste? Estamos quase a chegar ao fim. Mais um livro de contos. Assombrações de Vernon Lee. Contos do século XIX. Ah, uau, olha, que fantástico. E este é o pseudónimo de uma escritora, historiadora e filósofa, Violet Page. Francesa e educada na Alemanha. Estão a ver, estão a ver. Uma pessoa até aprende coisas que não sabia. O título mais cómico dos cornudos, suas espécies e tipos. Adoro este título. Do Charles Fourier. Ou Fourier. Acho que vai ser muito interessante este livro. E desta coleção... Este é o último. O Matricídio e outras histórias de Gesa Sade. Um contista húngaro. Depois tenho outros dois livros. Que eu questiono-me ainda porquê que os comprei. Porque ambos são de poesia. E poesia não é a minha praia. Diga-se de passagem. Mas as edições são muito bonitas. Talvez esteja essa a razão de eu os ter. O primeiro é Erótica Romana. De Goat. O Goati. Não sei. Eu não sei dizer este nome. Vou assumir que estou a dizer bem. Se eu estiver a dizer mal, digam-me nos comentários. E depois o outro é uma edição blingue. De... Uau. Nem sei que língua. Aqui é outra. Também não interessa. É da Judith Erzberg. E o livro chama-se O que resta do dia. É uma mistura de prosa, poesia. Mas, portanto, são livros que estes dois, então... São livros que eu não tenho prioridade nenhuma em ler. Os descontos estão à frente. E, por último, um livro que eu adoro. Acho que não o li. Mas é um livro mais de imagens. É um livro sobre a obra... Obra gráfica da Paula Ré. E eu gosto muito mais da obra gráfica da autora do que propriamente as pinturas. É uma edição muito porreira. Cabo dura. E agora vocês perguntam-vos. Mas vamos falar do que é que é a obra gráfica da autora. A obra gráfica da autora é, por exemplo, todo o trabalho que a autora está feito em papel e tinta. E não, propriamente, tela. Este que eu vos mostrei é o Corvo. E, exatamente, que é inspirado no Corvo, do Admiral and Poe. É um livro excepcional, super pesado. Eu não faço a mínima ideia quanto é que ele gostou, porque ele foi-me oferecido. E é, talvez, um dos meus livros preferidos. Estou a ficar branca. Pronto, agora já voltei à cor normal. Esta é a minha modesta coleção de livros da Caval de Ferro. É uma editora que tem livros diferentes. De autores que, se calhar, não são muito conhecidos. Mas que eu acho que vale a pena explorar. Solamente se conseguir encontrar um sítio que ainda tenha livros que já não estão a ser publicados. Livros de fundo de catálogo. Estes todos foram comprados dessa maneira. E eu acho que têm edições muito bem cuidadas. Têm traduções que, daquilo que eu tenho lido, parecem-me ser muito cuidadas. E que eles têm o cuidado de... Isto está-se a tornar redundante. Dizer sempre a mesma palavra. Mas vou continuar o meu raciocínio. De vos dar um contexto sobre a vida e obra do autor. Que é algo que eu acho que mais editoras deveriam fazer. Especialmente quando estamos a falar de obras do século XVIII, XIX e XX. Em particular na primeira metade do século XX, eu acho que é importante. Porque sabemos um pouco mais sobre as vivências do autor. Ou como é que o posicionamento que o autor tinha em relação à vida da sua época. E eles fazem-no isso. Mesmo que seja só nas laterais do... Nas abas do livro. Não perguntei o que é que foi isto. Foi as abas do livro a voar. E basicamente é isso. Têm livros desta editora? Conhecem esta editora? Digam-me nos comentários. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.